O que passa contigo amigo, chega de se machucar Ficar se machucando, não adianta, não ajuda Nem que a culpa fosse sua, nem que a merda fosse nossa Nem que a bosta fosse essa Mas que passa contigo amigo, não basta correr perigo Perigo excita, te anima, te eleva Mas nem que a mula fosse a égua, nem que a régua fosse torta Nem que a porta fosse a fresta Perigo será só o homem sobreviver, ou até morrer em paz E aquele desassossegue o frio na espinha, me arrepica e mete medo Que ninguém me venha lá do futuro só pra me contar segredos Que não sejam meus dedos, a conta precisa da minha mão Que passa, querido, queridão Na raça não vai dar não Que a raça é linda, procria, prospera Nem que dar, não fosse a neta Até a macaca cantava certa Tocando o meu violão Mas que passa contigo amigo Chega de se machucar Ficar se machucando, não adianta, não ajuda Nem que a culpa fosse sua, nem que a merda fosse nossa Nem que a bosta fosse essa Mas que passa contigo amigo Não basta correr perigo Perigo excita, te anima, te eleva Nem que a mula fosse a égua Nem que a régua fosse torta Nem que a porta fosse a fresta Um perigo será só o homem sobreviver Ou até morrer em paz E aquele desassossego E o frio na espinha, me arrepio que mete medo Que ninguém me venha lá do futuro só pra me contar segredos Que não sejam meus dedos, a conta precisa da minha mão Mas que passa querido, queridão Ah não, a raça não vai dar não Que a raça é linda Procria, prospera Nem que dar, não fosse a neta Da macaca, tava certa Tocando o meu violão Mais que passa querido, queridão